Eram muito novos para o Cruzeiro, eu também comecei em 1963 na Rádio Itatiaia, tive a oportunidade de fazer vários jogos do Cruzeiro pela Taça do Brasil, inclusive já na Rádio Inconfidência, o primeiro jogo para o Mineirão, depois o segundo jogo foi o Jairo Oratório Lima. Então eu estou voltando ao passado, um passado distante, mas parece que está muito próximo, porque este realmente foi o grande título do Cruzeiro, que impulsionou o Cruzeiro, juntamente com a inauguração do Mineirão, o presidente Filipe Silbrandt, na época, com aquela sua inteligência, ele previa o que poderia acontecer no futebol mineiro, com a construção do Mineirão, com a inauguração do Mineirão, evidentemente que o futebol mineiro iria subir demais e ficar no mesmo patamar de Paulistas e Caleão. Então é o que aconteceu, ele chegou primeiro, ele fez primeiro, ele conseguiu fazer um grande time, um time realmente que tinha um futebol, evidentemente que muita gente aqui não viu o Cruzeiro jogar, evidentemente como eu vi, era um time que tocava uma bola de uma preciosidade realmente impressionante. Era verdade, por que o Cruzeiro foi chamado de academia? Porque era academia, na década de 60, era o time do Cruzeiro, que ganhou realmente do Santos Futebol Clube, tido como o maior time do mundo naquela oportunidade, o Santos que foi, e era pentacampeão do Brasil naquela oportunidade, bicampeão da Libertadores, campeão mundial, fazendo grandes partidas, com o Timasso, com o Pelé, Pepe, Gilmar, não é, Giseu? Aquela turma toda e asseminada ao Cruzeiro, dão o vale. Bom, no primeiro jogo, parece que foi, não, foi, acho que acontece, de vez em quando acontece, um time menor, mas venceu o grande. E a volta? E a volta? A volta que foi sensacional. Já no primeiro tempo, já foi falado aqui, mas eu fui testemunha, um pouco lá na história, né? No primeiro tempo, o Santos massacrou o Cruzeiro, o Piazza, que tinha anulado o Pelé no primeiro jogo, no Mineirão, não conseguiu fazer isso no primeiro tempo, parece que houve uma modificação tática. Depois, no segundo tempo, inclusive, anulou o Pelé, e o de seu, mas o do Tostão, começaram a correr muito mais, tendem mais oportunidades para correr no segundo tempo. Então, aquele gol, aquele pênalti perdido pelo Pênalti Tostão, parece que o cara, quando perde o pênalti hoje, acontece muito, o time fica frouxo, isso, eu perdi um pênalti na hora, o mais importante do jogo, 2x0 para o adversário. Mas não, ele perdeu o pênalti e passou a jogar muito melhor. Foi o grande jogador do segundo tempo, correndo muito, fazendo grandes jogadas, e aconteceu aquela grande jogada, já está, jogou a 2x2, quando o Tostão correu pela ponta esquerda, avança o Tostão, já temos 44 minutos, dá para complementar, dá para complementar, dá todo mundo pedindo o final do jogo, porque 2x2, dá empate aí, dá o título ao Cruzeiro, passou o Cruzeiro, era um gol da vitória, desce o Tostão pela ponta esquerda, avançou, passou sensacionalmente, por três aniversários, adiantou pela ponta esquerda, cruzamento...